Revisão do FGTS, últimas notícias. Olha só, temos que tratar de duas questões aqui muito importantes. A primeira é sobre o pagamento retroativo. A gente está com embargos de declaração para serem analisados e julgados e decididos para que a Caixa Econômica lhe pague os retroativos. Sim, você precisa entender isso. E a outra questão é a seguinte, Giovanni. E quem perdeu? E olha só, Giovanni, eu tenho recebido mensagens assim, o juiz, a justiça julgou improcedente, ainda me condenou em custas. Me explica isso, Giovanni. Então, é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Conversar contigo e te esclarecer essas questões. Você vai ver que tudo que eu te contar aqui, que eu vou te passar, faz sentido e está muito bem fundamentado. E você precisa apenas ficar comigo até o final do vídeo para que você entenda. E outra coisa muito importante, você precisa compartilhar isso aqui com pelo menos uma pessoa. Uma pessoa. Por quê, gente? Porque o STF é um tribunal político. E a revisão do FGTS é um julgamento político. Quanto mais gente aqui conosco, mais forte e mais pressão vamos conseguir fazer diante do STF. Então, fica ligado. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Já coloque nos comentários. Você já perdeu a revisão do FGTS? Já saiu alguma decisão para você, dizendo assim, julgo improcedente? Como é que está esse seu processo? Como é que está a sua vida? Você entrou com a revisão do FGTS? Não entrou? Como é que está? Coloque nos comentários para a gente interagir e criar aqui uma comunidade cidadã a respeito da revisão do FGTS. Olha só, gente. A DI 5090. Eu vou fazer o seguinte. Vamos começar pelo começo. Eu vou rapidamente te responder essas perguntas e logo em seguida finalizar, arrematar com as duas questões. Como está a situação da DI 5090? Pendente de julgamento de embargos de declaração. Quando o STF vai julgar a DI 5090 em 2024? Em 2024, no dia 12 de junho, eles julgaram a DI 5090. E aí, não foi muito favorável para os trabalhadores. Eu já vou te explicar isso daqui, porque faz sentido com que a gente vai te responder da capa do vídeo. Como ficou a decisão da STF sobre a revisão do FGTS? Ficou o seguinte. Não muda nada na correção do FGTS. Continua TR, mais 3%, mais distribuição dos lucros. Essa é a remuneração do FGTS. Caso, olha só o que eles fizeram. Olha a cachorrada. Somando tudo. Se der o IPCA, está tudo bem. Se não der o IPCA, o conselho curador da FGTS resolve lá do jeito deles. Tipo aquela coisa bem de botequim, sabe? Burrinha de botequim. Foi mais ou menos assim que o STF resolveu aqui. Claro, o governo federal pressionando, as centrais sindicais e sindicatos submissos ao governo federal, congresso nacional calado e aí o STF só cumpriu tabela. Qual foi o resultado do julgamento do FGTS hoje? Hoje temos um embargo de declaração a serem julgados. E nesse embargo de declaração, são pedidos, são feitos dois pedidos. O primeiro é que o STF se manifeste sobre os retroativos. E que sim, a Caixa Econômica seja condenada a pagamento de retroativos. E dois, que olha só, que o STF seja mais claro, mais objetivo, ou crie critérios mais objetivos para esse tal de conselho curador da FGTS decidir quando a soma da TR mais os 3%, mais a distribuição dos lucros não alcançar a remuneração do IPCA. Basicamente é isso. Espero que você tenha entendido até aqui. Agora, Giovanni, entendi até aqui. Só que temos um embargo de declaração. Foram opostos no dia 16 de outubro. E eles serão julgados. Só que isso tem duas... Nos traz duas questões aqui. A primeira é que a DI 5090 não transitou em julgado. E a segunda, Giovanni, é que como a DI 5090 não transitou em julgado, então por que cargas d'água? Por que cargas d'águas? Os tribunais estão decidindo julgando em procedente contra o trabalhador. E aí, para te dar essa resposta, é só a gente ler essa minuta aqui do acordo. Olha só o acordo. Visto relatos e discutidos esses autos. Acordam os ministros do STF, por maioria de votos, e nos termos do voto médio do ministro Flávio Dino, voto horrível. Voto horrível. Voto minutado pelo governo federal. Verdade é essa? Porque só pegou a pauta das centrais. Já falei isso aqui várias vezes. Não vou ficar repetindo, não. Então, relator do acordo, olha só, julgar parcialmente procedente o pedido. Está aqui, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com a atribuição de efeitos ex-nunc. Para frente? Não vai falar para trás? Olha só. Julgar parcialmente procedente. Então, se o STF julgou a DI 5.090 parcialmente procedente, então por que eles estão julgando o seu processo totalmente improcedente? Você tem que pegar e conflitar a decisão do seu juiz aí, da sua justiça, dizendo, olha, você não pode julgar o meu processo improcedente e me condenar em custas porque o STF julgou parcialmente procedente e, aliás, tem um embargo de declaração sendo que ainda vai ser julgado. E, aliás, o processo não transitou em julgado. Entenderam? Deixem nos comentários aí as suas questões e vamos aprofundando esse tema. Espero ter conseguido te esclarecer. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.